Olá, tudo bem? Eu sou o Matheus Moraes, sou professor de tricô e crochê do time de artesãos da Círculo e hoje eu trouxe pra vocês, não é? Essa gola aqui que eu confeccionei com fio cupcake, não é? Ela, pessoal, tem o diferencial que é essa torção, que ela acontece sem que eu faça a peça separada, não é? Eu faço ela reta e tenho que costurar, não é? Ela já sai assim, né? Com esse formato, não é? E aí, você pode tá fazendo com outras cores, né? Do nosso fio, que a gente tem uma gama muito legal aí de cupcake, não é? Que a gente pode tá confeccionando essa peça. E aqui no Armarinho São José, você encontra todos os nossos materiais. Agora, não deixe de se inscrever no canal aqui do Armarinho São José. Não se esqueça de clicar no sininho, pra que você se mantenha informado de todas as novidades aqui do Armarinho São José, tá bom? E deixa aquele like aí pra gente, né? Aquele like bacana, pra que a gente possa sempre estar aí contando com o incentivo e o apoio de vocês, tá bem? Pessoal, ó, pra confeccionar essa peça, eu utilizei um novelo de fio cupcake, tá bom? Um novelo é o suficiente, ainda sobra fio, não é? Pra você fazer uma outra coisa aí, né? Pra você customizar. Eu utilizei agulha de crochê da coleção Candy Color, ó. Aqui é a agulha de crochê número seis, não é? Só que aqui na loja também nós vendemos assim, ó. Já o kit completo, que vai da número dois a número seis, tá bom? Temos aqui todas as numerações no único kit aqui de nove agulhas, uma única embalagem, ok? Ó, pessoal, pra confeccionar essa peça, eu fiz cem correntinhas, tá bom? Eu não tenho cem correntinhas aqui na minha mão, mas é porque o importante é eu te explicar como que você faz essa virada aqui, essa torçãozinha. Ó, fiz aqui minhas correntinhas, eu vou fechar todas elas, né? O que que eu vou fazer aqui na minha gola? Eu vou pegar aqui, vou posicionar, tá bom? Isso aqui não pode ficar torcido, né? Tem que ficar tudo bem posicionadinho. Ó, ajustei aqui, coloquei de cá, ó, entrei aqui no meu primeiro ponto. Opa, tem um fio aqui que enroscou. Vamos lá, de novo. Coloquei aqui no primeiro ponto. Puxei aqui, puxei aqui. Vou levantar quatro correntes, no mesmo lugar, eu vou colocar um ponto alto. Aqui. O que que eu vou fazer? Vou pular aqui duas correntes de base, na terceira corrente, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Venho aqui, pulo uma, duas, na terceira, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Opa! E um ponto alto aqui no mesmo lugar, ó. Pulo um, dois, três, venho aqui, ó, ponto alto, corrente, ponto alto. Um, dois, três, ponto alto, corrente, ponto alto. Um, dois, três, ponto alto, corrente, e ponto alto. Um, dois, três, ponto alto, corrente, ponto alto. Terceiro. Ponto alto, corrente, ponto alto. Ó, agora, pessoal, normalmente, o que que acontece? Eu fecharia o trabalho aqui, não é? Tá tudo aqui na mesma posição, só que eu não vou fazer isso. Eu vou fazer assim, ó. Fiz aqui toda a minha sequência de ponto V, eu vou virar o trabalho. Eu vou trabalhar espelhado, ó. Vou trabalhar pelo lado de dentro. O que que eu vou fazer aqui? Vou pegar onde eu levantei aqueles dois pontos, ó. Agora, fica fácil, que aí você já não erra mais, ó. Né? Evita errar quando acontece isso, ó. Isso aqui, pessoal, essa técnica é chamada de técnica Mévius, tá? O que que seria? É... Sabe aquele símbolo do infinito, aquele oito deitado, né? Que não tem começo nem fim, não é? Que é chamado anel de Mévius. Não é? É... O diagrama de Mévius, cada um conhece de uma maneira, ok? É muito utilizado na matemática, enfim. Não é? O... O que que acontece? Ele dá essa impressão, ó. A gente não sabe aonde começa e aonde termina, tá bom? Essa confecção dessa peça. É por isso que tem esse nome. Ó, aí eu vou fazendo aqui espelhado. Aí já já vocês vão entender o que que eu acabei de falar. Ó, ó. Vem cá, ó. Onde tem o Vzinho. Ó. Corrente. Muito alto. Ó. Ó, vamos lá dar pra cá. Ó, vamos lá dar pra cá. Ó. Ó, aqui pessoal. Encontrei com aquela parte que era do início, né? O que que eu faço é simples. Ó, eu venho um, dois, três, a minha terceira corrente. Faço baixíssimo. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo, tá? Do lado de dentro. Um, dois, três correntes. Coloco um ponto alto aqui. E venho andando pra cá, ó. Agora, eu vou trabalhar no centro do leque. Uma corrente. Muito alto. 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 Uma corrente. Ó, ó. 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 Vamos lá. Ó, trabalho agora no centro dos leques. Ó, agora, viu, pessoal, o trabalho já começa a ficar fácil, porque a própria sequência vai te orientando aonde você tem que fazer o quê, ó. Ó, cheguei aqui. Aí, pra fechar as carreiras, venho aqui no terceiro, faço um baixíssimo, um baixo, e começo tudo de novo. Ó, cês tão vendo aqui, ó, já sai torcido. Ó. Tá? Ela já cai torcidinha, pessoal, ó. E você vai trabalhando na largura que você quiser, tá bom? Bom, pessoal, essa foi mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Ó, aqui você pode fazer o acabamento que você quiser, né? Com ponto caranguejo ou ponto picô, fica aí a seu critério, tá bem? E não se esqueça de se inscrever no canal aqui do Armadinho São José. Clica no sininho pra você ficar por dentro de todas as novidades, né? Estar por dentro de todas as nossas atualizações. Não esqueça de dar o like. E muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho